No ensino fundamental, anos iniciais do Colégio Positivo Internacional, os alunos são levados ao questionamento, à investigação, às brincadeiras e à criatividade. Imersos em um ambiente multicultural, eles aprendem a lidar com a diversidade e adquirem capacidades de interação em outro idioma. O Colégio segue as diretrizes do Programa de Educação AIBI dos Anos Iniciais. Esse programa desenvolve os jovens estudantes para serem participantes ativos em uma jornada de aprendizagem ao longo da vida. No Colégio Positivo Internacional, os ambientes abertos são concebidos como espaços de aprendizagem. Neles, organizamos de forma intencional atividades para que os alunos trabalhem em equipe, tenham a possibilidade de colocar suas opiniões, ideias, sentimentos, argumentem, contra-argumentem, usando dados concretos, argumentos lógicos, mas também aprendem a escutar o outro. Para raifutar sua ideia, para acolher a ideia ou até para construir uma terceira ideia. É o que acontece, por exemplo, nos espaços do Free Time, Recreio e Playground. Trabalhando em equipe, eles aprendem a expressar as suas ideias, valer o seu pensamento, mas também a acatar e acolher a ideia do seu colega. Desta forma, eles avançam no seu desenvolvimento, construem laços sólidos de amizade e levam grandes amigos, às vezes, para a vida inteira. Nos anos iniciais, os alunos têm à disposição uma infraestrutura completa para que comecem a grande jornada junto ao Positivo e o seu currículo internacional, que oferece aulas de língua inglesa e diversas outras aulas totalmente inglês, como música, artes, futsal, natação e ginástica rítmica. Os pais que desejarem também têm à disposição as aulas extracurriculares, que são ofertadas após o horário, para que os filhos possam aproveitar ao máximo a estrutura da escola, como as aulas de basquete, que são uma parceria com a NB Basketball School, que é um ensino completo, elaborado e acompanhado pela NB Brasil, garantindo excelência em todas as suas aulas. Nós escolhemos o Colégio Positivo porque nós gostaríamos de uma educação leve e completa. O meu marido foi aluno positivo, então nós já sabíamos do método. O que eu mais gosto do ensino positivo é a leveza, que eu acho que a criança necessita nesses primeiros anos de ensino. Então, a leveza no ensinar, essa parte do equilíbrio do lúdico com a realidade, né? Sente bastante a diferença hoje no inglês, que era uma língua que ela não gostava tanto. Com ela em casa e mesmo em viagem, ela no falar, no ouvir, no entender a língua, é sensacional. Ah, eu gosto de tudo, mas o que eu acho que eu prefiro é as aulas. A aula que eu mais gosto é matemática, porque eu faço conta, somo e eu gosto muito de fazer isso.